Bora conferir o planner argolado da linha Happy da Tilibra. Ele é super limidão, tamanho colegial. Ao abrir ele, você já se depara com um bolsinho plástico e ele conta com 12 divisórias. Você pode utilizar uma pra cada mês do ano. Elas são super coloridinhas, bem fofas. Estão relacionadas à temática da linha Happy. Virando aqui, a gente já vê a cartela de adesivos super funcional e eu adorei a cor dos adesivos. É uma coloração bem diferente. Temos aqui calendário, feriados, um espaço para você fazer uma identificação sobre você, planejamento financeiro, de saúde, listas, metas. Aqui um caça-palavras e aqui pensamentos positivos que você gostaria de anotar. Aqui a gente já consegue visualizar o planejamento anual e no início de cada mês temos um espaço para você anotar coisas boas que estão pela frente, suas metas, o que você quer, o que você precisa. Também tem um espaço livre e, é claro, o planejamento mensal para você já planejar o mês antes de iniciar ele. Virando a página, a gente já consegue visualizar o planejamento semanal. Essa folha do planejamento semanal, bem como do planejamento mensal, se repete em todos os meses. As cores das bordas variam um pouco entre lilás, azul e no rosa. E no final, temos aqui um espaço para anotações livres e você também pode fazer uma retrospectiva de 2024. E no final, temos aqui um espaço para o planejamento mensal. E no final, temos aqui um espaço para o planejamento mensal. E no final, temos aqui um espaço para o planejamento mensal. Obrigado.